Primeiro de abril, dia da mentira, né? Dia do mentiroso, né? Mas até que ponto as pessoas acreditam em mentiras? É o que eu vou saber agora, com o povo... Música A senhora divina, o que a senhora acha dessa ideia? Que todas... A senhora tem filhos? A partir agora de 2020, todas as crianças de Caxias são obrigatórias, são obrigadas a aprender a dançar o Bumba Meu Boi. É, pra quem gosta, né? Por não é não? A senhora vai ter que ensinar seus filhos. É, se ser, o jeito é... O jeito, é obrigação. É. Vai dançar, né? É. Tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Todos os quatro vão aprender a dançar a dança do Bumba Meu Boi, obrigatoriedade. Com certeza, já tem um time mesmo que brinca boi. Dona Marlene, o que a senhora acha dessa ideia que vão construir, e ali naquela rotatória, vão construir uma estátua do Galo da Madrugada, bem grande, do tamanho do Cristo Redentor. O que a senhora acha dessa ideia? Eu não sei não, acho que é isso. É enorme. A senhora já viu falar no Cristo Redentor no Rio? Já. Vai ser daquele tamanho. A senhora já viu, né? Já, o Cristo já viu. Pois é, agora vai ser o Galo da Madrugada. O que a senhora diz? É, fica bonito, né? Fica melhor pra Caxias, né? É, pois é, fica muito bonito. Seu Zé Maria, o que o senhor acha dessa ideia que vai ser feita agora em Caxias? Vão desmanchar aquela ponte de cimento, não tem aquela ponte de cimento que vai pra Trisdela? Vão desmanchar aquela ponte e vão fazer ela de madeira. O que o senhor acha da ideia? Faz. Aí, eu acho que... Vai complicar? Vai complicar mais um pouco. Por quê? Porque vão tirar o cimento e pôr a madeira? O que o senhor diz disso? Porque, então... O senhor vai passar, então, sobre ela? É, o cimento, ele sempre dura mais um pouco. É verdade. Melhor de passar chuva e sol. É verdade. É verdade, né? E a madeira não suporta, não aguenta. Sim, mas é. Vai dar tromba, né? Dá tromba, não tem coisa. O que o senhor acha dessa ideia do Brasil vender Brasília para pagar a dívida do FMI? Eu acho muito erro, né? Por quê? Porque os corruptos estão demais, raro, né? E ainda vão vender a capital do Brasil. É, não pode, né? Já não? Vamos apelar pra ver se não vende, pra ver se o certo que eles prenderam vai sair de lá de dentro, né? É, vão vender com todo mundo, com o bandido, tudo. Aí tem que vender, né? Pois tá bom, obrigada. O senhor também, tchau.